Eu que agradeço, desculpe pelo início. Em primeiro lugar, quero agradecer, muito grato por estar participando deste excelente evento, parabenizá-los pela organização e será um prazer falar um pouco aqui sobre alimentação restringida, ou seja, em relação à dieta. Na minha agenda, eu vou falar um pouco do conceito de obesidade como uma doença clínica, as estratégias mais usadas para restrição calórica e vou concluir aí com as minhas opiniões. Deixa eu pegar aqui o mouse. Bom, a obesidade, a gente sabe isso, eu não preciso, mas é sempre importante falar com vocês, a obesidade, ela vem sendo um problema grande, aí que começou a partir de 1975, 1980 e vem aumentando muito ao longo do tempo e nos últimos anos, eu acho que em toda a América do Sul e aqui no Brasil, tem sido um grande problema para todos nós. E além do problema obesidade, a obesidade, ela é uma doença, é uma doença, o que a gente vê, o que a gente tem de dados, é que o índice de massa corpórea, ele é um preditor de maior sobrevida, ou seja, quanto maior aí a obesidade, maior o risco dessa pessoa, ela ter um tempo estimado de vida menor. E apesar de ser um problema, ainda existem vários estigmas em relação à obesidade, isso aqui é um trabalho interessante, onde mostrou que a idade em que o indivíduo interpreta que o peso para ele está sendo um problema, ele vai procurar sua primeira discussão com um profissional, se demora mais ou menos seis anos, ou seja, entre a identificação do problema e a ação em iniciar o tratamento, em média seis anos. E talvez isso ocorra por quê? Porque muitas vezes a obesidade não é vista como uma doença, e sim como um problema que, ah, se eu parar de comer, eu consigo. E aí quando esse indivíduo, essa pessoa, ela percebe que não consegue perder peso, aí sim que ela vai procurar uma ajuda médica. Apesar da gente saber que o que faz uma pessoa ganhar peso é ela ingerir, ou seja, entrar mais comida do que o seu organismo gasta, a conta não é tão simples assim, não é tão realista assim. Mas, de uma forma geral, se você come mais do que você gasta, você vai ter um aumento aí desse peso corporal. Mas várias coisas estão envolvidas nesse processo. Não é somente ingesta e gasto. Temos os fatores ambientais que vêm contribuindo muito para isso. Acredito que aí na Venezuela também, mas aqui no Brasil, o tamanho das porções, eles vêm aumentando bastante. Tanto que há muitos anos atrás você iria pedir uma soda, uma soda pequena era pequena. Hoje você pede uma soda pequena, ela tem um litro. Você ia tomar um relado, o relado era relativamente pequeno. Hoje você vai tomar um relado, a porção, o tamanho é muito grande. E fora isso, a gente sabe que tem fatores genéticos que cada vez mais estão envolvidos nesse processo. E isso acaba também contribuindo para essa complexidade da fisiopatologia da obesidade. Hoje a gente sabe que existe microflora intestinal envolvida, existe vários hormônios que atuam a nível hipotalâmico. Ou seja, a complexidade é bastante grande. Apesar da complexidade ser bastante, pequenas perdas de peso podem trazer já benefícios, seja esses benefícios em relação ao diabetes, em relação aos riscos de doenças cardiovasculares e também em relação à pressão arterial, sono, inclusive a qualidade de vida. E para que a gente tenha esse enfrentamento, é muito importante que nós tenhamos uma equipe multidisciplinar que vai contribuir para que a gente possa enfrentar esse problema. No nosso serviço, nós temos médico, temos nutricionista, assistente social, o educador físico, a fisioterapeuta, a enfermeira e a psicóloga. Ou seja, é um time trabalhando junto com uma doença tão complexa. E quais estratégias? E quando a gente vai trabalhar em relação a essa perda de peso, como é que nós vamos fazer essa restrição calórica? Então, basicamente, a gente vai pensar em três formas. A quantidade do alimento ingerido, ou seja, uma dieta com poucas calorias, uma dieta com muitas calorias, o tipo do alimento ingerido, se é rico em carboidrato, baixo em carboidrato, rico em proteína, como é que vai estar esse percentual de gordura, e também o time das refeições. Ou seja, que eu vou falar um pouco mais tarde sobre isso. Em relação à quantidade do alimento ingerido, a gente trabalha, geralmente, com alguns tipos de dietas. Então, as dietas de baixa caloria, que são aquelas dietas mais tradicionais, que têm um déficit em torno de 500 a 750 calorias por dia, e em termos de macronutrientes, ela é equilibrada. Uma dieta já de muito baixas calorias, onde você trabalha aí uma ingesta calórica diária total, no máximo de 900 calorias, esse tipo de dieta não deve ser mantido por um longo período, geralmente se faz por um período pequeno de tempo, e depois você volta isso por uma dieta de baixa caloria. E hoje se fala muito também dos substitutos de refeições. Esses substitutos de refeições ajudam bastante, aquela pessoa não ocorreria no dia a dia, que às vezes precisa se alimentar fora, e aí o que ela faz? Ela pode levar um shake, uma sopa, ou mesmo pratos feitos, congelados, e que isso faz com que ele tenha um controle maior da quantidade do alimento digerido. Temos um outro tipo, então quando a gente... E hoje os dados mostram que talvez a quantidade do alimento ingerido seja o fator principal aí em relação à perda de peso. Mas nós temos também vários tipos de dietas que se baseiam aí pelo tipo do alimento ingerido. E aí tem um monte de dieta. Quando você abre os jornais, as revistas, então low-fat, low-carb, dash-dite, mediterrânea, vegetariana, paleolítica, e qual seria? E o que seria? Será que a gente tem uma melhor dieta? Será que dentro dessa estratégia a gente pode escolher uma melhor dieta para isso? É importante quando a gente vai avaliar isso e a gente vai prescrever um tipo de dieta que a gente pense um pouco em termos de macronutrientes, o que a gente espera um pouco disso. Então a gente vê aqui que em relação à proteína, uma dieta que tem um predomínio maior de proteína, você teria uma maior saciedade e isso favoreceria muitas vezes a diminuição da fome, enquanto uma gordura, uma dieta com uma predominância de graxas, de gordura, você teria aí um alto teor de calorias, mas não um macronutriente que tire a fome e que suprima esse apetite. Vou citar aqui rapidamente alguns tipos de dietas que são as mais comuns. Então aqui a low fat, que seria uma dieta com menos de 30% das calorias diárias, geralmente com pouca gordura, baseadas em plant-based. E é importante que o tipo da gordura, então trabalhar aí com o máximo de 7 a 10% de gordura saturada. São vários estudos, a gente sabe que existe uma dificuldade, não é fácil fazer trabalhos em relação ao tipo de dieta, porque geralmente esses trabalhos são feitos por questionários, é difícil você conseguir medir realmente quanto cada um está comendo, mas a maior parte dos trabalhos mostram aí uma perda em torno de 6 quilos em um ano. A gente sabe que perder peso não é tão difícil. Difícil é manter o peso perdido. Mas pode, dentro de uma conversa, dentro de uma estrutura, de uma equipe multidisciplinar, você poder optar por esse tipo de alimentação. Existe hoje muito na moda uma dieta high protein, que seria hiperproteica, onde você teria 30% das calorias ou mais, e isso teria o lado bom de trazer uma saciedade maior, talvez contribuir um pouco mais para a manutenção do peso, mas a gente tem que ter um certo cuidado, principalmente naquele paciente que tem doença renal. E é uma dieta que geralmente é feita sem restrição calórica. Eu acho que é importante você... A gente já sabe, né? Eu acho que você tem um dado hoje que ele é unânime, é que menos calorias têm um maior efeito em relação à perda de peso. Mas sem restrição calórica, alguns estudos aí trazem em torno de menos 1 quilo de perda de peso. Um outro tipo de dieta que está muito na moda atualmente seria a dieta paleolítica, que tentaria trabalhar com alimentos menos processados. Então, isso tem um lado positivo e varia muito entre os estudos. Esses resultados são bem diferentes, você acaba não tendo uma homogeneidade nesse sentido. Mas eu acho que o interessante nesse tipo de dieta é que realmente você prefere, você traz o benefício de um alimento menos processado, mas isso também tem certas dificuldades. Dieta vegetariana, e dentro da vegetariana, da plant-based, você tem vários tipos. tem a vegana, a lacto-vegetariana, a lacto-ovo vegetariano, a pesto vegetariano. Mas um detalhe importante e que eu vejo muito no meu consultório e que eu converso muito com os pacientes, principalmente aqueles pacientes que estão com a nutricionista e que têm uma adesão um pouco maior a esse tipo de dieta, é estar muito atento à quantidade proteica da ingestão. Porque muitas vezes eu vejo que esse tipo de dieta traz aí uma ingesta proteica abaixo do que a gente esperava e às vezes é importante na conversa com o nosso paciente, com o nosso doente, a gente conversar com ele sobre uma reposição proteica. vem aí também a DASH Diet, que seria uma dieta mais voltada para melhora da pressão arterial, que também tem seus benefícios. Eu acho que todas as dietas têm prós, mas têm contras também. E a dieta mediterrânea, que acho que, na verdade, não seria bem uma dieta, mas seria um estilo de vida onde daria-se preferência a frutas, vegetais, aos laticínios e a alimentos com pouca industrialização e, de preferência, o slow food. A perda de peso na maior parte dos trabalhos não é grande, mas o benefício para a saúde parece ser muito positivo, mas isso, diante da sua equipe, diante do seu time, você pode programar para que você tenha uma redução calórica associada a essa dieta e, com isso, você consiga perder peso. Bom, a gente sabe que diminuir comida é, digamos assim, o ponto principal, mas nessa estratégia para que eu diminua a quantidade calórica é importante eu saber também qual é a estratégia em termos de alimentos que esse meu paciente, que esse meu cliente vai se adaptar melhor. E hoje se fala muito que, além da quantidade da comida, do tipo da comida, também o time das refeições. E aí, hoje se fala muito do jejum intermitente e dos horários da refeição, seguindo o ciclo circadiano, que seria melhor comer à noite, seria pior comer à noite e dar preferência para comer durante os dias. É claro que a gente precisa de muito trabalho, isso precisa ser avaliado muito prós e contras, dependendo muito de cada cliente. O jejum intermitente, na verdade, que seria essa alimentação restringida por horários, ela é muito variada, existem vários esquemas, então existe aquele esquema que você faz um jejum por dois dias e nos outros cinco dias você come ali à vontade, tem aquelas que você restringe seis a oito horários de horas de jejum, aliás, você faz jejum dezesseis ou dezoito horas e come por seis ou seis horas à vontade de pontos positivos. Ele pode ajudar aquelas pessoas que são muito nervosas, ansiosas, que ficam beliscando bastante, permite uma liberdade para comer o que desejar nos períodos de jejum, mas traz como ponto negativo a difícil adesão que isso tem a longo prazo e também porque muitas vezes não trabalha, a gente que está falando aqui, a gente não está falando de qualidade de comida e a qualidade da comida ela faz muita diferença e isso talvez seja algo que nessas pessoas às vezes isso não seja tão levado em conta. E o tempo e quando é melhor comer em relação ao ao horário, se é melhor organizar horários de café da manhã, pular café da manhã, fazer o jejum noturno, eu acho que a gente ainda precisa de mais trabalhos para definir isso, mas é claro que é importante muitas vezes o paciente quando vem à nossa clínica, vem escutar a nossa opinião, ele quer saber muito sobre isso. Independente de como a gente trabalha a quantidade, de como a gente trabalha a qualidade e de como a gente trabalha o time dessa alimentação, a gente vê que é muito difícil manter o peso. Então, aqui tem os 10 anos do DPP mostrando que inicialmente uma perda de peso muito importante, mas após 4, 5 anos uma perda de peso que já ficaria aí um pouco mais comprometido. e qual a melhor dieta? E aí existem comparações, esse é um estudo interessante, que é o Diet Fits, e onde ele comparou aí uma dieta low fat versus a low carb por um período curto, em torno de 12 meses, e mostrou que não houve diferença na perda de peso em dietas saudáveis, saudáveis, low fat ou low carb. Isso a gente, então, e quando a gente vai falar em dietas de baixa calorias ou de muito baixa caloria. Aqui eu trago um estudo mostrando que em 12 semanas, ou seja, em 3 meses, um estudo de muito baixa caloria levou a um percentual de perda de peso mais interessante, porém, quando você vai ver a que fugiu, acabou não entrando, mais quando você vai ver em um ano essa perda de peso não é diferenciada, você tem mais ou menos o mesmo percentual de perda de peso mostrando que a manutenção do hábito alimentar seria muito importante. E aqui, e hoje a gente fala muito sobre carboidrato faz mal e uma dieta alta em carboidrato, baixa em carboidrato, então tem alguns estudos mostrando que uma dieta com muito alto nível de carboidrato poderia aumentar a mortalidade, mas um estudo interessante que esse é o ARIP que foi feito numa população de risco cardiovascular mostrou o seguinte, que sim, uma maior ingesta de carboidrato contribui sim para uma maior mortalidade, mas se você também diminuir muito a ingesta calórica, a ingesta calórica não, a ingesta de carboidrato, você também pode ter aí um aumento da mortalidade, então a gente vê uma curva em U, e quando a gente sobrepõe essa curva com o estudo PUR, que eu acho que muitos de vocês conhecem, o estudo PUR mostrou que uma dieta rica em carboidrato aumenta o risco de mortalidade, mas quando você vai olhar bem o estudo você vê o seguinte, que também se você diminui muito o carboidrato, você também tem um aumento do risco de mortalidade, então talvez o mais interessante seria o equilíbrio, e uma das coisas interessantes que se discute nesses trabalhos é que mais importante talvez do que a quantidade seria qual é a qualidade desse carboidrato que você está comendo, e isso pode sim dentro desses estudos fazer muita diferença, a gente sabe que tem carboidratos complexos muito mais saudáveis e outros muito mais danosos à nossa saúde. Ainda falando em dieta, eu acho que o direct é um estudo que impactou todos nós, mostrando que naquele paciente com pouco tempo de diabetes, uma perda de peso importante, aí levaria a uma remissão dos pacientes com diabetes. Então, acho que toda vez que eu tenho um paciente com diabetes recém-diagnosticado, obeso, eu converso com ele da importância de uma perda de peso acentuada visando a remissão do diabetes. E aí? Existe uma melhor dieta para a gente perder peso e para a nossa saúde metabólica? O que a gente sabe hoje é que a restrição calórica é fundamental para o sucesso de toda estratégia para a perda de peso, seja ela através da redução de graxas, de carboidratos, do jejum ou de substitutos de refeições. E o sucesso não é simplesmente qual dieta você vai escolher, e sim considerar todos os fatores que influenciam no processo de mudança de estilo de vida, considerando não só a aderência como um fator principal, mas sim a qualidade também dos alimentos, como evitar ultraprocessados e preferir uma alimentação mais saudável. Finalizando um resumo daqui, eu acho que o foco que a gente tem que ter é ali no paciente, o paciente a gente tem que procurar entender as preferências desse paciente, entender as características desse paciente, trabalhar uma terapia individualizada, mostrar para ele que não existe milagre, que o que existe é mudança de estilo de vida saudável, trabalhar mudança de comportamento em relação à atividade física e decisões compartilhadas entre toda a equipe médica. Eu vou ficar aqui aguardando, graças, essa aqui é a nossa equipe, eu trabalho no Centro de Referência da Bahia, o CEDEBA de obesidade, nós temos um time todo que vai desde a consulta com a nutrição até a cirurgia, é um time bastante unido, quando virem ao Brasil será um prazer vocês visitarem aqui o nosso serviço, esse é o meu contato, é falar com a gente, eu faço aqui um contato, um convite, nós vamos ter um evento digital, que é o Endodiabetes Bahia 2021, ele é 100% digital, vai acontecer de 6 a 7 de agosto, e claro, eu sou vice-presidente da ABES, o nosso congresso é um congresso muito bom, também tem uma qualidade tão boa quanto a de vocês, e seria um prazer ter vocês junto com a gente aqui nesse nosso congresso, e eu fico, então, à disposição para as perguntas. Tchau, 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 Tchau,